Esta é a equipe de Perimirim, da categoria infantil. O professor Cidinho passa as últimas informações. Aí vem os meias, Ranieri e Marlon. Esta é a equipe Craques do Futuro de Pinheiro, com 100% de aproveitamento. Agora é a vez do professor Osman passar as suas coordenadas. A organização local não fez. O jeito foi a arbitragem daquele jeitinho na organização. Pinheiro se une por mais uma vitória. A bola rola pela categoria infantil. Xande comanda a equipe pinheirense. Nesta falta, vem a primeira chance real de gol Craques do Futuro. Três jogadores não aproveitam a oportunidade dentro da grande área. Xande mostra toda a sua habilidade. E lança perfeito para Moisés. Sem enrolar todo e perder o gol. No lance seguinte, Moisés não perdoa. E marca o primeiro gol para a Escolinha Craques do Futuro. Para cima da juventude viva de Perimirim. É o sétimo gol dele no campeonato. A equipe local tenta o empate. Mas João Pedro vai na bola e evita o gol de empate. A resposta vem imediata. Jaime cruza a bola para Moisés. Furar de cara para o gol. Olha só o que Xande faz. Um chapéu na classe sobre o adversário. Começa o segundo tempo. Moisés segue abusando de perder gols. Então Osmane lança o novato Pedro Lucas. No primeiro lance, ele deixa Moisés livre para marcar. Só que o gol foi anulado. Olha o que ele fez no segundo lance. Bola para o gol. Pinheiro 2 a 0. Lucas deixa Moisés livre para perder mais um gol. Agora Moisés solta a pancada e marca para Pinheiro. 3 a 0. Quatro jogos. Quatro vitórias. Dezessete gols a favor. Um contra. Cem por cento de aproveitamento. Fruto de treinamento e trabalho sério. Graças a Deus, Cid. Esses meninos, na verdade, tu sabe que a menina dos olhos da gente, nós trabalhamos muito o infanto, né? Mas a gente deixava o infantil um pouquinho para o segundo plano, porque nós não contávamos com essa competição. Mas o trabalho está sendo bem feito e estão jogando muito bem. A gente está prestando muita atenção no garoto novo agora que está chegando, que é o Lucas, que está se entrosando muito bem. A gente percebe que aos poucos ele está entrando no time. E o time é muito coeso, Cid. A gente percebe entrar um no lugar do outro é a mesma coisa. Mas é um time muito forte, esse time infantil, um futuro muito forte para Pinheiro. O treinamento está bom. A gente está treinando todo dia focado no jogo. Estamos aí para ganhar e ser campeão, se Deus quiser. Agora é a vez do Infanto precisando mais do que nunca de uma vitória que leva o time ao topo da competição. A bola rola e Pinheiro vai tomando conta do jogo. O time Infanto chega a colocar o time de Perimirim na roda durante toda a partida. Jakeson tem a primeira chance real de gol, mas bate fraco. No contra-ataque, quase sai o gol com cabeludo. Na velocidade de Jakeson, a bola passa perto. Na cobrança de falta de Lucas Lobato, o zagueiro faz conta ao patrimônio. 1 a 0 para a equipe pinheirense. No lance seguinte, Jakeson solta a pancada e espanta a crise. Pinheiro vence Perimirim dentro dos seus próprios domínios por 2 a 0 e chega à classificação para a final. Uma belíssima vitória nossa. Fizemos o que o professor pediu. Jogamos uma atuação perfeita, tanto atrás quanto no ataque lá. E agora é pensar no próximo jogo. A equipe pinheirense volta a campo amanhã jogando em Bacurituba a partir das 3h30 da tarde.